A vida é realmente igual a Kumano Mi Despertada do Luffy ao Gear 5 É engraçada, é o seguinte, eu tô aqui mais uma vez em um jogo que eu falei que eu não ia gravar mais Eu falei no vídeo que saiu ontem e bom, vou trocar aqui de tela rapidamente pra vocês entenderem do que a gente tá falando Esse jogo aqui ele nem tem nome, mas pra quem não tá entendendo, no último vídeo que eu fiz nele E eu mostrei pra vocês aqui o poder do Gear 5 modo Nika aqui do Luffy que foi adicionado, né? O Despertada Gomo Gomo E por esse jogo ser bizarro, eu falei, quer saber? Não vou mais gravar esse negócio aqui não, né? Nunca mais Porém, ele teve uma atualização, uma atualização que até mudou o nome dele E eu achei até engraçado porque o jogo sumiu da minha barrinha ali do Roblox por conta dessa mudança E depois eu consegui achar novamente, depois de muito esforço, cara, muito, muito esforço E eu vi que eles adicionaram o Despertar da Moshi Moshi Tava lá, Moshi Awakend E bom, o que que tem a ver esse jogo bizarro com o título que eu provavelmente coloquei aí Que eu tenho uma noção do que que vai ser, mas não sei exatamente o que que é Bom, vocês tão vendo aqui que aparentemente e literalmente aparentemente O jogo é igual ao Bloxfruits, pelo menos aqui o segundo mundo A Moshi Moshi no Bloxfruits, no modo Despertar, vai vir em breve E isso me cativou a fazer um vídeo Se esse jogo que, que o Bloxfruits, que tem aqui o segundo mundo, adicionou a Moshi Será que a Moshi do Bloxfruits oficial vai ser parecida com o que a gente tem aqui? Então, eu vim explorar isso com vocês aqui hoje, beleza? É engraçado que esse jogo aqui ele é meio torto, meio mal feito, meio esquisito, meio Kibe Mas, ele adicionou aqui uma Moshi com 5 skills, tem coisa pra caramba Então eu quero ver realmente se faz algum sentido com a Moshi Despertada É bom ressaltar que o Despertar da Moshi manipula o ambiente Então tudo que acontece fora do corpo do personagem é o despertar da Moshi, beleza? E tudo que acontece no personagem é uma Moshi comum Então é um bom ponto pra gente ressaltar, pra gente ter noção do que é despertar Ou o que não é despertar, beleza? Tem aqui ó, Moshi Grandfake e Wafake O que que significa isso? Não faço ideia, mas tá aqui É sobre isso aqui, a Moshi Moshi Despertada Então eu vou guardar aqui o Gear 4, Gear 30, Hazen Shuriken, sabe-se lá o porquê Esse negócio aqui que não é nada, beleza? Vou guardar aqui também no inventário, o Combat, a Picareta de Diamante É bom guardar também, Goro Goro a gente guarda Nika, tá aqui, a gente guarda também E sobrou pra gente, Moshi Fake e Grandfake, beleza? Vamos ver se tem alguma relação com o que a gente já viu no Block Street Tudo que eles já liberaram até então e tudo que a gente sabe da Moshi Despertada Moshi Wafake A gente usa esses skills aqui no Z, no X, no C, no V, beleza? Pois é, não tá aqui na tela, mas a gente tem isso nas skills Não foi só isso, eles adicionaram também um boss aqui dentro do reator Essa criatura aqui parece que tá com a roupa do Kazuma lá de Konosuba Mas, sei lá, tanto faz, beleza, ele bate na gente Vamos testar essa Moshi Moshi nele Temos aqui então a skill do Z, Tuomi Tá, esse aqui foi a skill de Despertar Você pode ver que surgiu o Soco do Nada Quer dizer que ele foi lá e manipulou o ambiente O ar fez surgir o Moshi no ar Então a gente usa aqui, ó, Tuomi Parece que tá saindo da mão? Parece Mas isso aqui é o Despertar da Moshi Isso aqui tá surgindo no ar, beleza? Tuomi Tá dando dano? Eu acho que não tá dando dano não, cara Mas tá, temos aqui o primeiro golpe E, mano, tá bonitinho até, né? No Blocks Roots, essa skill aqui Que não é exatamente essa, mas é essa Porque nesse formato é bem feinho O Despertar, ele já tá mais bonito Mas ok, eu vou tentar colocar todos os detalhes aí Em relação ao Despertar da Moshi As skills parecidas com o que tem oficialmente Pra gente poder fazer essa comparação E ter essa noção se vai ser algo desse jeito ou não O X O X Esse aqui Eu não tenho certeza se faz parte do Despertar da Moshi Porque como eu falei, saiu da gente Aquele punho flamejante Ele vai lá, aquece o Moshi e lança Manja? Então tá, esse aqui não é o Despertar da Moshi Mas tem aqui o Socão com um punho flamejante Que é uma skill que a gente tem lá no Blocks Roots Que é bem feinho também, por sinal Aqui também não tá muito bonito não Matome Esse negócio tá explodindo? Nem tá explodindo, né? C Vamos ver o que tem aqui no C Ah, essa aqui a gente A gente tem A gente tem lá no No Blocks Roots, a gente tem sim Ih, ficou louco, hein? Tu homem Tu homem Nossa, o que que aconteceu? Eu vim parar do outro lado E acabei descobrindo coisas Vindo parar aqui do outro lado, né? O que esse NPC tá fazendo aqui? Animation Beleza Então tá, ó É bem da hora Tem todo o hakizão aqui É um punho gigantesco Essa aqui Eu tenho com a certeza que também não é uma skill da Moshi Despertada Já aqui É o punho Que saiu do Katakuri Que ele envolveu com o haki Não é como esse aqui Que é no ar É um socão que sai do ar, beleza? Eu espero não estar falando nenhuma besteira Mas é o que eu consegui absorver Manipulação do ambiente Do ar Ele gera os coisas Os punhos aqui no ar Ou transforma A parede, o chão e Moshi Isso é o Despertar Beleza? Então a gente viu o C E a gente tem também aqui O V O que que faz o V? Ó Tá surgindo um negócio de Moshi aqui Toma Eita Esse aqui É Esse aqui é a primeira skill Esse aqui também faz parte do Despertar Beleza Não tem cooldown, né? Toma, toma, toma Não dá damage também Mas isso aqui Com certeza vai ter No Block Spirits Com certeza vai ter essa skill aqui Porque É a mais característica do Katakuri Beleza Então a gente já viu tudo Não tem mais nada pra ver Ah, realmente, ó O H É o haki do rei Beleza O J Eu ativei o haki, é? Tá, eu tô com o haki ativado aqui Várias coisas estão acontecendo Esse jogo é muito bizarro Mas tá E a gente tem também aqui o Moshi Grandfake Que é aqui uma skill Bem bizarra Ele fez um monte Mano, parece até chantilly Isso aqui parece até suspiro Na verdade Quem já viu aí na cidade? Cara Isso aqui é bizarro E tem mais alguma skill? Tem Uou Uou Essa aqui deu damage Não, não sei se deu damage Mas essa aqui vai ser muito Uma skill de Moshi Despertada Além do fato de que Na Na Moshi do Blox Roots Vai ter essas partículas Saindo Né No chão Pingando no chão A gente usa aqui, ó Mano, isso aqui vai ser muito No Blox Roots Olha isso aqui Olha as partículas no chão Isso aqui vai ter muito Eu tenho quase certeza Que uma skill parecida com essa Vai vir Essa daqui Eu não sei se essa daqui Vai vir alguma coisa Isso aqui não Acho que é só Moshi no chão, né Isso aqui não Mas essa X aqui Ficou da hora Eu não vou dizer que ficou ruim não, cara Ficou da hora Olha os socão saindo aqui As partículas no chão Isso aqui é muito Moshi E vai ter algo assim No Blox Roots E o C faz alguma coisa? Não V também não B também não Também não Então, cara A gente tem aqui Skill no Z No X No C No V E depois aqui Mais duas Então a gente tem um total De seis skills A Moshi que os caras criou aqui Essa invenção maluca Ficou bem completo, cara Ficou bem, bem completo De verdade Você acha aí que vai ser algo assim No Blox Roots no futuro? Você acha que vai ter algo desse jeito Assim que vai ser a Moshi? Ou vão ter outras coisas? Eu acredito que vão ter mais coisas, né Porque o Blox Roots não é amador A equipe deles não é amadora Mas essa skill aqui ficou maneiríssima Olha isso Louco demais, cara Só isso aqui Que é bem bizarro Mas ó, pingando aqui Cara, os efeitos pingando no chão Esse negócio ficou muito bem feito até, cara Ficou muito bem feito Pra um jogo bizarro do jeito que é É um negócio de teste Imagina isso aqui Realmente o servidor teste do Blox Roots Se algo vai ser assim mesmo Ia ser bem engraçado, né Então tá Temos essas duas skills aqui despertadas Essa aqui não é nem essa daqui Que me levou pra longe de novo Essa aqui Não posso dizer que é muito despertar Já que a gente só lançou Moshi Essa aqui É a skill de despertar Beleza Então temos aqui essas Quatro skills Que são quase a mesma coisa Mas são as skills despertadas Da Moshi Que temos nesse jogo Bom Vamos lá Vamos esperar pra ver O dia que vier O Awaken da Moshi Moshi No Blox Roots Pra gente poder dizer depois Mas eu usei todas as skills aí Tudo que eu achar Que tem um pouco de relação Com o que já tem liberado Do Blox Roots Eu vou tá colocando na tela Pra vocês poderem acompanhar Junto com os testes Que a gente fez E é isso Dá pra fazer um vídeo Testando despertar da Moshi Versus despertar do Luffy Vocês querem que eu faça algo assim? Dá pra gente fazer Né? Só no meme, né? Só no meme É o que a gente tem pra fazer Meme Ver e testar coisas absurdas É isso Nos vemos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui E aí